Para quem depende do transporte público em Teresina, começar o dia não foi nada fácil. É que a população foi pega de surpresa com a paralisação dos motoristas e cobradores do transporte coletivo. A categoria se recusou a iniciar a jornada de trabalho por falta do pagamento da quinzena salarial. Nas empresas, do lado de dentro, os ônibus estavam parados. Do lado de fora, os funcionários aguardavam uma negociação entre o sindicato representante da categoria com os empresários. Mas já nas paradas de ônibus, os passageiros estavam cansados de esperar. Quem não teve muita paciência, seguiu o trajeto de mototáxi. Mas quem só tinha o ônibus coletivo como única opção, foi obrigado a esperar um pouco mais. Porque ônibus não passa, né? Dizem que a frota é de 30%, mas não. Não vi nenhum ônibus até agora. Foi dessa forma que o terezinense amaneceu. Sem o transporte público, as paradas ficaram lotadas. E o passageiro teve que esperar, sem a certeza, se realmente o ônibus iria passar. O presidente do sindicato dos rodoviários, Fernando Feijão, diz que a categoria também foi pega de surpresa e pede desculpas à população. Fomos pegados ontem de surpresa, também sem aviso. Tivemos que tomar essa decisão para ver se a gente consegue receber o pagamento hoje. Eles fizeram uma proposta de pagar apenas amanhã. Nós estamos conversando em todas as empresas, com todos os trabalhadores. Se o trabalhador aceitar, volta-se ao trabalho. Se não, a gente fica esperando uma outra proposta para que se possa pôr fim a esse movimento o mais rápido possível.